Música Ladainha de São José Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvinos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós São José, rogai por nós Ilustre Filho de Davi, rogai por nós Luz dos Patriarcas, rogai por nós Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós Casto Guarda da Virgem, rogai por nós Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós Chefe da Sagrada Família, rogai por nós José Justíssimo, rogai por nós José Castíssimo, rogai por nós José Prudentíssimo, rogai por nós José Fortíssimo, rogai por nós José Obedientíssimo, rogai por nós José Fidelíssimo, rogai por nós Espelho de Paciência, rogai por nós Amante da Pobreza, rogai por nós Modelo dos Operários, rogai por nós Honra da Vida de Família, rogai por nós Guarda das Virgens, rogai por nós Sustentáculo das Famílias, rogai por nós Alívio dos Miseráveis, rogai por nós Esperança dos Doentes, rogai por nós Patrono dos Morimbundos, rogai por nós Terror dos Demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Ele constituiu o Senhor de sua casa E fê-lo príncipe de todos os seus bens Oremos, ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José Por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei-nos, vô-lo pedimos Que mereçamos ter, por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra como protetor Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Vos, que viveis e reinais por todos os séculos Amém.